Muito bem, 12h22. Não tem muita graça, não. A gente está aqui na noite de Manaus fazendo shows. Hoje a gente tem show à noite no Gargalo Esporte Bia, no Vieira Alves. Temos também na Praça do Eldorado, né? Bacana. A partir das 22h. E estamos à noite. Passa a noite todo dia tocando, né, rapaz? É, não para não. É dois, três shows na noite. Onde é que guarda tanto dinheiro, homem? Onde guarda a voz, né? Não fala não. Não fala não. Não diz. Deixa quieto isso. É brincadeira. O contato para shows, diz aí os telefones. Bom, nós temos o nosso vivo, que é o WhatsApp também, que é o 9214-6864. Você fala com a gente aí e vamos com o maior prazer poder animar a sua festa, o seu evento, enfim. E tem o 981-85-9622 também, né? Isso, 8185-9622. O Ronaldo também participando ativamente, né, Ronaldo? Não canta, Ronaldo. Só está no violão. E aí tem que descansar os dedos também, né, Ronaldo? Ele tem que preservar a voz. Com certeza. A voz, né? É, né? E ele tem que descansar aqui no braço. E o Ronaldo já serve os dedos também aí. A gente quer te convidar a qualquer dia desse para você dublar aqui o diretor e também fazer um dueto com ele, viu? Vocês têm a voz muito parecida. Poxa, que legal. Estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Te agradeço a participação no programa. O prazer foi meu. Sucesso na carreira. Volta sempre que necessário aqui ao programa para participar com a gente. Sexta-feira é muito especial. Quem está em casa agora vai curtir um pouco da tua música. Poxa, bom demais. Vamos lá, então. Coloca só aí nesse violão, viu, Ronaldo? Boa. Ô, diretor. Hoje, sexta-feira, no gargalho e depois no dourado, hein? Pessoal, coloca o contato do Udi aí na tela para o pessoal quiser contratar para animar as festas aí. Muito bacana, porque hoje a agenda já está cheia. Repete a agenda e vamos de música, Udi. Vamos lá, então. Você de casa, obrigado pela audiência. Estamos encerrando o programa, desejando a você um fim de semana muito especial. Até segunda. Tchau, gente. Vamos nessa, então. Hoje à noite, a partir das 19h, Gargalho Sport Beer. E às 22h, Braça do Eu Dourado. Está todo mundo convidado. Vamos lá. Ah, ei. Ah, ei. Down, perindal. Down, down, perindal. Ah, ah, labelle de jus. Eu lembro da moça bonita, da paia de boa viagem, da moça no meio da tarde de domingo azul. Azul era a bela e de jus era a bela da tarde. Teus olhos azuis como a tarde na tarde, na tarde de domingo azul. Labelle de jus. Labelle de jus era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue. Labelle de jus. No azul viajava, teus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. Labelle de jus. Labelle de jus. Labelle de jus. Labelle de jus. Ah, ei. Ah, ei. Down, perindal. Down, down, perindal. Ah, ah, ah. Labelle de jus. Eu lembro da moça bonita, da praia de boa viagem, da moça no meio da tarde de domingo azul. Azul era a bela e de jus era a bela da tarde. Teus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. Labelle de jus. Labelle de jus. Era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue.